O Facebook muda de nome e agora se chama Meta. Quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo. Bom, o Facebook anunciou nesta quinta-feira, dia 28, a novidade sobre o seu novo ambiente virtual Metaverse durante o evento Facebook Connect. Ao final da apresentação, o presidente executivo, Marcos Zuckerberg, reservou alguns minutos para a maior novidade do dia, a mudança de nome. Agora a empresa, também dona do Instagram e do WhatsApp, vai se chamar Meta. A rede social Facebook continua existindo com o mesmo nome, assim como o app endereço facebook.com, Meta será usado para identificar um grupo que administra aplicativos de redes sociais e serviços de mensagens. A alteração era esperada, porque há muitos anos que o Facebook deixou de ser apenas uma companhia de serviços para a web. Há desenvolvimento de inteligência artificial, rebote que a realidade é aumentada e vários projetos no segmento de inovação. Os demais produtos, Facebook, Instagram e WhatsApp e Messenger, não devem sofrer alteração alguma e continuarão associados à Meta. No novo evento, Zuckerberg explicou que o nome Facebook não abrange totalmente tudo o que a empresa faz. Abre aspas. No momento, nossa marca está intimamente ligada a um produto. Fecha aspas. Disse. Abre aspas. Mas, com o tempo, espero que sejamos vistos como uma empresa Metaverso. Fecha aspas. Bom, Metaversa é um espaço 3D com vários níveis de imersão. Para os executivos da rede social, o novo ambiente digital é o futuro da internet, que ninguém vai precisar entrar no Facebook para acessar os novos produtos. Bom, o que você achou do novo nome? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado e fui! Obrigado e fui!